Entrou na grande área, levou, deixou a marcação no chão, pé esquerdo na trave! Na sobra, Jefinho pra fora! Massol com a canhota lá pra dentro da grande área, tentativa do toque de cabeça, o desvio, Gabriel! A CIDADE NO BRASIL 朴es, двух, три, quatro, quatro, quatro! Nas no Förtherson 미� reality! In for the penalty, but a double save! Not just one, but two absolutely brilliant saves. Here's the first one, plams it out, gets up quickly. Dennis responds! Then a stretch of that right hand to see it over the crossbar. Com sete pontos Uma vitória no campeonato Venceu na Covilhã Lá vai Eduardo Duarte com o rebate A aquecer as luvas do guarda-redes Faleu a atenção de Arthur Porque a bola é muito perigosa Para a boliza do Feirense Boa intervenção de Arthur Acá está a incursão do 10 E o disparo de pé esquerdo Ao serviço do Feirense A entrar para a segunda parte E reencontrar a antiga equipa João Paredes Atenção a Serginho Está na área Procura espaço o carrinho Ainda a Serginho a cruzar E a afastar o guarda-redes Arthur Intervenção importante do guarda-redes Ainda a posição Estamos a rever o lance de há pouco Ainda a Seja